Música Fala aí Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal do Seado Tempo E no vídeo de hoje eu trago um vídeo para vocês de como vocês são dedicados a fazer animação pelo celular, tá? Só lembrando que é uma parte 2, porque eu já trouxe um vídeo desse tipo aqui no canal há uma semana atrás Vocês simplesmente adoraram, então enfim, no vídeo de hoje eu trago uma parte 2, tá? De como vocês podem fazer uma animação com a boca mexendo e tal, com os olhos piscando e enfim Antes do vídeo, eu peço a todos que por favor já deixem o like, já se inscrevam no canal que eu seja novo por aqui, tá? Sério galera, ativa também o nosso sininho das notificações para você ir de casa não perder nenhum novo vídeo E só lembrando, vamos bater nesse vídeo a meta de 700 likes, eu conto com a ajuda de vocês E enfim galera, não se esquece de passar na nossa loja do canal que agora atualizou, tá? E dá para você comprar banner por enquanto com cartão de crédito ou com boleto Então quem tiver interessado, passe lá, o link vai estar aqui na nossa descrição Bom galera, como vocês podem ver, essa daí é a nova animação, tá? Com a boca mexendo e com o olhinho piscando, tá? Parte 2, já que vocês adoraram a parte 1 Então o link para você baixar, tá? Todos os aplicativos, todos os efeitos, essa é a nossa descrição E enfim, vamos logo para o vídeo Bom galera, como vocês estão vendo, eu estou aqui no KineMaster, tá? Vocês não precisam baixar e instalar Ou você pode estar a usar pelo PowerDirector No caso aqui, eu não vou ensinar, tá? Dessa vez, fazer pelo PowerDirector Porque é a mesma coisa, só vocês utilizarem a camada de vídeo, tá? A segunda camada, no caso Se você não souber ter, tá? A segunda camada com Chrome aqui, tá? Ativado Eu vou deixar o link em nossos cards, tá? Vocês procurem aqui no nosso canal, vocês vão encontrar No caso, vou estar aqui no KineMaster, tá? Enfim, embaixo da descrição Que é esse aqui que eu estou utilizando Vem projeto vazio E aí também vai precisar para baixando, tá? Os arquivos, que no caso é o arquivo da boca mexendo Quem já tiver, já utiliza aí E também o arquivo do olho piscando, tá? No caso aqui Tem dois olhos piscando diferentes Que é um olho, tipo, mais moreninho E um mais branquinho Enfim Vamos clicar aqui E vamos estar pegando uma imagem de fundo Ou um vídeo de fundo que vocês queiram Enfim, galera Como vocês podem ver, ficou desse jeito aqui Peguei uma imagem aqui mesmo, tá? Vou clicar aqui em camada Vou vir em mídia E vou estar exportando o meu personagem, tá? Se você não souber criar um de vocês, tá? Vou deixar o link aí na nossa descrição Para vocês assistirem Nossos cards também E aí, no caso Vocês vão precisar criar, tá? O seu personagem Sem boca e sem olho, tá? E coloca a cor aí Da roupa que você quiser No caso eu coloquei azul Porque durante o vídeo Eu tô com a roupa azul, tá? Então meio que pra combinar No caso aqui Vou ficar bem certinho aqui Pro início e tals E está aqui Agora eu vou vir aqui Vou vir em mídia E vou estar exportando, tá? O olho Piscando primeiramente, tá? Prefiro pegar o olho Mas aí você pega o que você quiser Enfim, esse daqui é o olho moreninho, tá? Você coloca a cor que você quiser Vou vir aqui em recortar Tá cortando esse nome aqui embaixo Que já aparece Tá vindo aqui em voltar Vou vir em chroma key aqui, ó Vou clicar em ativar Se você não souber ter essa camada De chroma key ativada Tem vídeo aí no nosso canal Só vocês procurarem E vou colocar o olho aqui assim, ó Bem pertinho, tá? Você pode dar um play E aí, ó O olho já vai estar piscando aqui Tudo certinho Você pode diminuir Ou colocar mais pra um lado Mais pro outro jeito que você quiser Agora eu vou vir aqui em mídia novamente Vou exportar a boca animada Se mexendo Que no caso está aqui Como vocês podem ver Vou vir aqui em recortar Vou cortar mais ou menos esse nome Vou vir aqui em chroma key Vou ativar, tá? E vou diminuir a boca Pra gente colocar aqui embaixo Do nosso personagem Vou deixar mais ou menos aqui E vou apertar o play Então, galera Como vocês podem ver Tá aqui o nosso personagem animado, tá? Com a boca se mexendo Com o olho piscando E aí você coloca, tá? Você vem aqui em áudio Exporta o seu áudio Tá falando pra você Enfim, fingir que é o boneco Que tá falando, né? Como se fosse uma dublagem E aí depois que você já fez Tá todo esse passo a passo Você clica aqui, ó Nesse iconezinho pra exportar Vai estar aqui o seu vídeo Você clica aqui em compartilhar E salvar na galeria Mas então, galera Foi esse vídeo Tá sem o som Não esquece de deixar seu like De se inscrever no canal Tá abrindo pra todo mundo Tá assistindo até o final E enfim Só lembrando que o link Pra você baixar Todos os arquivos Que a gente vai utilizar Também os aplicativos Que eu usei pra editar e tal Vai estar aqui embaixo Nosso último link da descrição E só lembrando que agora Vamos dar salve pra galera Comenta nossos vídeos anteriores Que se você de casa não assistiu Tem linkzinha aqui Nas nossas cards Só pra vocês clicarem E ir lá assistir O primeiro salve é pro Fatos Curiosos Só pra você Obrigado por acompanhar Só tem pro Maluco do Davi Só pra você Obrigado por assistir Só tem pro Biel Santos Só pra você Só tem pro Leonardo Adilio Só pra você Obrigado por acompanhar E nosso último salve Vai pro Superdroide Só pra você Se você quiser aparecer Nosso próximo vídeo Só comenta aqui embaixo Com a hashtag Manda salve E não se esquece De utilizar a nossa hashtag Porque não vale comentar Essa hashtag E uma dica pra vocês Comentem várias e várias vezes Estar usando a hashtag Comentem lá no meu Instagram Que é Leandro Silva Dantas E enfim Não era assim Nosso de nossos vídeos anteriores Só clicar aqui do lado E lá assistir Se inscreve também No canal da Dantas Vamos lá bater 20 mil inscritos Só clicar no íconezinho Aqui em cima E lá se inscrever E enfim Bem-vindo a todos Valeu Falou E eu fui